A DJ Leão Original é o brabo da putaria E aí DJ Leão Original, manda pra ela Se pergunta o fetiche dela, então ela dirá Ela gosta de dar buceta pra morador de rua Ela não quer dinheiro, ela não quer luxo Ela gosta de dar buceta pro sem teto que te come bruto Se pergunta o fetiche dela, então ela dirá Ela gosta de dar buceta pra morador de rua Eu já tô louca de balinha, chapadona de MD Brota na minha goma pra gente poder fuder Brota na minha goma pra gente poder fuder Brota na minha goma pra gente poder fuder E aí, DJ Leon Original, manda pra ela, ó E aí, DJ Leon